É, meus amigos, o ano de 2022 será um ano bastante promissor aí pros jogos de luta, pois nós temos alguns jogos já anunciados aí, que já tivemos a oportunidade de jogar a beta neste ano de 2021, que serão lançados no próximo ano, e também mais alguns que nós estamos ansiosos esperando aí o anúncio que deve acontecer no ano de 2022 também, e é sobre isso que nós vamos comentar sobre os grandes jogos de luta, o ano de 2022, que vai trazer aí muita coisa legal pra esse gênero. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos pra mais um videozinho aqui de games de luta nesse canal delicioso, que possui um nicho de games de luta, já que a gente fala bastante de Mortal Kombat aqui, principalmente no nosso canal, então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá galera, sem mais enrolações, vamos começar comentando aqui sobre jogos que já foram anunciados, e nós tivemos a oportunidade de experienciá-los neste ano de 2021, que terá o seu lançamento no ano de 2022. Começando aí com um que nós já cobrimos aqui no canal, já lançamos alguns vídeos já com personagens, gameplays e tudo mais, que é o nosso querido DNF Duel, sim rapaz, aquele jogo lá desenvolvido pela mesma empresa, que fez o saudoso e delicioso Dragon Ball FighterZ, que é a Arc System Works, e é um jogo, cara, que já caiu nas graças da galera, principalmente na minha, porque ele é muito divertido, ele traz um aspecto um pouco mais simplista em termos de gameplay, pra quem tá iniciando mesmo no game, em jogos de luta e tudo mais, ele é aquele esquema, ele é easy to learn, que é fácil de aprender, mas difícil de dominar, difícil de masterizar, que é o hard to master que eles falam, entendeu? Então assim, ele traz um gameplay bastante atrativo, com personagens muito fodas, tanto em termos de design como de gameplay, e ele está aí com uma janela de lançamento, como nós pudemos ver no último vídeo que a gente lançou até no canal aqui, para o verão de 2022, no caso o verão dos Estados Unidos, né, que é por volta ali do meio do ano, eu tô bastante empolgado aí pra poder conferir um pouco mais dele, e a Arc System Works deve liberar mais betas ao longo do ano que vem. E o próximo que eu preciso comentar aqui, galera, é mais um que já foi anunciado, nós tivemos aí a oportunidade de jogar a beta também, nós jogamos duas betas dele, inclusive, que é o nosso querido King of Fighters XV, que já tem data de lançamento marcada, se eu não me engano, é no mês de fevereiro que ele sai, e nós já tivemos aí duas betas, é um jogo, e poxa, eu acho que dispensa apresentações, né, King of Fighters, tá aí no coração da galera desde muito tempo, e olha, o KOF XV tá uma delícia, tanto em termos de gameplay e mecânicas ali, apresentadas para cada um dos personagens e tal, que respeita muito a origem de cada um deles, mas também o seu netcode apresentado ali, pra gente poder jogar o modo online e tudo mais, tá um negócio excepcional, pelo menos eu tive pouquíssimos problemas em termos de jogatina online ali no beta, e é bem provável que na versão final o negócio esteja ainda mais refinado, eu acho que vai ser da hora demais, e com certeza, na minha humilde opinião, né, vai ser um dos grandes jogos de luta aí do ano de 2021, cara. E nós tivemos também mais um projeto aí que foi anunciado esse ano, na verdade já tinha sido anunciado há um tempinho, mas nós tivemos mais informações, detalhes sobre ele, que é o Project L, que na verdade ainda não tem um nome exatamente definido, né, que é aquele jogo de luta baseado no universo de League of Legends, que parece bastante interessante também, os caras trouxeram bastante detalhes nesse vídeo que eu tô comentando, que eles apresentaram esse ano, né, com mecânicas de gameplay, design de personagens e tudo, parece bastante interessante também, muito gostoso de jogar, tô muito curioso, quero um beta pra ontem desse jogo, e os caras estão construindo também o netcode, como eles disseram lá, do zero, então o negócio vai vir ainda mais refinado do que a gente já conhece, e os caras que estão trabalhando nesse game, eles são os idealizadores de netcodes que a gente conhece aí, rapaz, que tem muito respeito da galera, né. Esse é um que eu tô muito, mas muito ansioso mesmo, pra poder pegar uma beta aí, pra poder trazer mais conteúdo pra vocês, e sentir, assim, em primeira mão, como é que tá o gameplay dos personagens, ainda mais agora, depois da série Arkane, cara, que foi lançada no Netflix aí, eu acredito que muitos de vocês aqui do canal já devem ter assistido, confesso pra vocês que eu, que não sou tão fã de LoL assim, fiquei bastante empolgado depois de assistir a série, ainda mais pra poder jogar esse jogo de luta, cara, então estou aguardando ansiosamente, e eu quero, obviamente, que vocês comentem o que vocês pensam a respeito desse jogo também, e dos outros que eu já falei. E aí, cara, nós vamos aqui pra mais alguns projetos que ainda não foram anunciados, mas que a gente espera que sejam nesse ano de 2022, começando pelo nosso querido Street Fighter VI. Nós tivemos aí o fim do Street Fighter V, a última temporada, neste finalzinho de 2021, com o lançamento do Luke, nós tivemos aí um vislumbre da história do personagem também, que é bem interessante, os caras já haviam falado no anúncio do personagem, que a história do Luke, ela teria uma forte ligação aí com a história do Street Fighter VI, ou seja, ele vai ser um dos personagens centrais, e é claro que eu não posso deixar de comentar, eu acho que vocês se lembram muito bem, quando eles apresentaram o Luke ali, os golpes do personagem, e marcaram a data de lançamento pra gente poder jogar com ele e tudo, eles disseram que não é o fim, que a gente pode esperar mais atualizações de Street Fighter, não citaram exatamente o que é, no ano de 2022, ou seja, a gente pode esperar sim, eu acredito pelo menos, um anúncio de Street Fighter VI acontecendo no ano de 2022, e eu acho que a galera já está bastante ansiosa pra poder ver o que eles vão trazer pra esse jogo, ainda mais que eles estão agora com uma nova direção, né? O Yoshinori Ono já não tá mais encabeçando o projeto, então eu acho que isso levanta ainda mais a curiosidade do pessoal pra poder saber o que a Capcom vai aprontar com uma das suas principais franquias, cara. E por fim, né, meus amigos, mas não menos importante, nós tivemos aí The Game Awards 2021, não tivemos nenhum tipo de anúncio da Netherrealm ali acerca de Mortal Kombat, estávamos ansiosos esperando esse anúncio, mas acabou não acontecendo, nem de Mortal Kombat, nem de Injustice. Nosso querido Ed Boom, um pouco depois, veio a público falando lá que eles queriam mostrar o projeto, mas eles ainda não estavam prontos pra isso, entendeu? Eles não podiam mostrar nada agora, por conta de algumas variáveis, como ele comenta lá no tweet dele, né, que impediam eles de mostrarem esse projeto agora pra nós. Ou seja, com certeza, esse ano de 2022, nós teremos também algum anúncio da Netherrealm acontecendo. Não é possível que vai passar um ano inteiro sem a gente ter pelo menos a bagaça de um anúncio, né, pessoal? Eu acho isso bem pouco provável, e vale lembrar que o ano de 2022 marca os 30 anos da franquia Mortal Kombat, que eu e muitos de vocês aí acreditam que eles não vão deixar passar isso em branco, né, cara? 30 anos da principal franquia na Netherrealm passar em branco dessa maneira? Eu acho que não, e a gente já comentou bastante sobre isso aqui nos vídeos do canal, então a gente pode esperar alguma coisa acontecendo aí. Seja um Mortal Kombat 12, um Shaolin Monks 2, um Shaolin Monks Remake, um Remaster do 9, um trilogy remake, alguma coisa do gênero, eles vão fazer, cara. Mesmo que eles lancem ali, sei lá, eles anunciam o Injustice 3 como jogo principal, eles trazem alguma coisa de Mortal Kombat em paralelo pra esses 30 anos. Alguma coisa com o MK, eu acredito que eles vão fazer. E é claro que nós já temos outros jogos que estão rolando, por exemplo, Guilty Gear Strive, que foi um jogo assim que chamou bastante atenção, eu gostei pra caramba, joguei em live com a galera aqui, trouxe vídeos no canal, e eles devem trazer mais atualizações desse aí também, entre outros, né, meus amigos, que não tiveram um marketing assim tão aprofundado, não entraram muito no conhecimento da galera, que devem continuar suas atualizações no próximo ano também. Eu só sei que 2022 é um ano bastante promissor pros fãs de jogos de luta, e eu tô bastante empolgado por poder trazer conteúdo disso tudo pra vocês. E agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que eu comentei aqui, se vocês estão animados também pra esse ano de 2022 em termos de games de luta. Eu ainda vou fazer um vídeo trazendo aqui as minhas expectativas pra 2022, e agora eu quero saber de você, cara. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso que eu comentei nesse vídeo, eu vou adorar ver o pinal de cada um de vocês, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e vamos, galera! Tchau!